Somos uma empresa com mais de 17 anos de experiência. Armazenista grossista de todo o tipo de acessórios tésteis. Com o principal destaque em todo o tipo de botões, botões forrados, terminais, pressores e patilhas, todo o tipo de fechos de correr, ilhós, molas, entretelas, todos os tipos de fitas, velcro e em muitos outros artigos. A nossa empresa tem uma vasta experiência na exportação e importação e temos também bons relacionamentos com clientes internacionais. Somos uma empresa vocacionada e preparada para o futuro dos acessórios tésteis.